Olá! Voltei! Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz de macacão, tá, gente? Começando por esse que eu já estou... Acho que esse foi um dos meus preferidos. Ele é curtinho, eu comprei na C&A. Olha que fofo, gente! Ainda tem para vender esse daqui na C&A. Eu paguei R$100 nesse macacão, tá? Aí esse daqui, como eu estou usando ele para fazer os vídeos, para gravar os vídeos, porque, gente, eu fiz um monte de comprinhas e aí eu vou fazer vários vídeos. Eu vou fazer esse, que é mostrando uns macacões, tem jeans, tem, enfim, tem vários. Depois eu vou fazer um mostrando as blusinhas, vou fazer outro mostrando vestidos, vou fazer outro mostrando calças e vou fazer um outro mostrando as comprinhas que eu fiz para a praia, as roupas de praia, biquíni, maiô que eu comprei para ir para a praia, finalmente consegui encontrar. Tá? E comprinhas do Brás, tá? Então, são vários vídeos, porque aproveitando o Black Slide, né? Black Slide? Então, aí o que eu fiz? O que eu fiz? Renovei o guarda-roupa, né? Então, renovei o guarda-roupa, vou doar várias roupas que eu tenho e renovar, que é preciso. Então, ah, e vou fazer outros vídeos, eu vou fazer hoje o vídeo só mostrando, tá? E o próximo vídeo eu vou fazer provando também todas as roupas que eu mostrar, tá? E ainda tem o vídeo de tênis, sandálias, eita, gente, tem vídeo, tá? Então, vamos lá. Começar por esse aqui. Esse é o meu segundo, que eu também comprei na C&A e também paguei... Aqui tá escrito 120, mas tava na promoção por 100 reais. É um pantacur, tá, gente? Mas eu vou provar, aí vocês vão ver como fica no corpo. Porque o tecido é ótimo, não é transparente, tá bom? Esse daqui o tecido já é um... É malha, tá? Mas fica super legal no corpo. São 12 macacões ou 13 no modo geral. Aí temos esse curto, que ele é assim. Comprei esse também foi na C&A. Ah, é M, tá? Tamanho M. Na C&A eu visto M, mas nas outras lojas já é diferente. Esse aqui é legal porque você nem precisa colocar com sutiã, porque ele tem forro. Não tem bojo, mas tem forro. Então eu uso sem sutiã. Paguei 100 reais. É curto. E esse outro aqui também, que é curto. Vou fazer vídeo eu provando, tá? Foi 80 reais, gente. Foi 100, não. Esse e o outro foi 80 reais. Tá o preço aqui, ó. Esse também é M. Ó. O legal é ver como fica no corpo, Ana. Esse daqui, achei muito lindinho, gente. Esse daqui foi da Marisa. Como é Marisa, aí já é P, ó. Pra mim, Marisa tem que ser P. M fica grande. P já fica grande. Olha que lindinho esse. Ele fica um arraso no corpo. Mas eu vou fazer o vídeo provando. Fiquem de olho no canal, tá, gente? Ai, gente, tô com calor. Tô com calor. O cabelo da negra tá bonito, né? Olha, hidratado. Ai, ai. Eu vou deixar os jeans por último. Mas tem mais de jeans. Esse daqui eu achei uma graça. Olha que lindinho. E o tecido dele... Gente, ainda tem tudo no site, tá? Esse daqui foi na C&A? Ou foi na... Não, foi na Marisa. Foi na Marisa também. Olha que... O tecido, eu amei esse tecido. Amei. Amei o tecido dele. Esse macacão aqui, gente. E... Esse aqui e esse. Como não amar esse? Olha esse. Ô, gente, esse aqui só tem um probleminha. E esse daqui eu peguei na promoção. Numa loja aqui. Ah, é, foi online, tá? Até agora tudo que eu mostrei foi na compra online. E esse não. Esse aqui foi numa loja aqui perto de casa. R$30,00 na promoção. Um arraso. O único problema dele é que ele tem... Ele é de zíper nas costas. Ai, só dá pra usar quando... Tiver alguém pra fechar, pra puxar o zíper sozinha. Fica difícil de usar. Mas eu amei. E amei ainda mais o preço, né? Tem esse curto aqui também, ó. Esse daqui já é bem mais simplesinho. Fica também bem... Soltinho no corpo. Esse daqui ele tem zíper atrás. Mas como ele fica mais soltinho. Daí eu consigo me virar bem. E esse aqui. Olha esse. Olha esse, que luxo, gente. Olha esse, que luxo. Olha. Super grosso. Fica bem acinturado. Com bolso. Marraso. Longo. Eu vou provar. Vocês vão ver como vai ficar no corpo. Quantas vezes eu já falei que eu vou provar? Vocês vão ver como vai ficar no corpo. E os jeans. Não menos importante. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar. Gente do céu. Ontem eu saí com esse macacão aqui, ó. Usei esse macacão. Saí com esse macacão, Brasil. Foi um arraso. Foi um arraso. Juro. Juro. As pessoas paravam pra me elogiar. Elogiar minha roupa. Falar. Nossa. Ah, que macacão lindo. Amei. Você tá muito chique. Gente. Um macacão tão simples. E as pessoas parando pra elogiar. Olhando assim, né. Não dá nada no macacão. Mas sim, gente. No corpo faz toda a diferença. E ele é longo. Ele é longo. Tô apaixonada por macacão, gente. Apaixonada por macacão. E esse daqui é tamanho... Foi na Marisa. Tamanho M. E ele fica... Justinho, mas não tão justo. Vocês vão ver. Aí, né. Óbvio. Foi tudo no site, tá. Aí eu comprei esse, né. Que é igual. Ainda não usei esse. A única diferença é que ele é mais escuro. Esse é mais claro. E esse é mais escuro. Paguei cem reais. Ainda tá... Tem no site ainda, tá, gente. Tudo que eu tô mostrando aqui ainda tem lá no site. Que eu comprei tudo esse mês. Ainda tá disponível lá. Ele é pantacuro, ó. Não, pantacuro não. É flare, né. E esse daqui que já não é flare. Aí esse daqui eu coloco com... Ele em vez de... É quase o mesmo jeito daquele, só que, ó. Ele já é zíper e não botão. E tem e é manchadinho, né. Olha. Esse daqui também é tamanho M. E ele é fechado. Não é flare, não. E o último. Mas não menos importante. Que esse daqui só vai dar pra usar no inverno, né. Olha que arraso. Macacão também. Eu sou exagerada, tá. Tudo eu que comprei, tá, gente. Ó. Fica lindo no corpo também. E é isso. De macacão. Essas foram as minhas comprinhas de macacão. Eu vou provar, né. Não agora. Porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Aí eu vou fazer um outro vídeo provando. Mas aí eu vou ver quando eu vou postar. Que aí eu vou fazer vídeo provando tudo. O que eu mostrar. E aí eu vou primeiro mostrar os vídeos de comprinhas. Postar os vídeos de comprinhas. E depois eu posto os vídeos onde eu estou provando as roupas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.